olá tudo bem então hoje vou fazer o ponto desta blusa que é da minha revista para quem interessar comprar o gráfico é só mandar um e mail pra mim que eu vou deixar aí na descrição tá olha só tem um cardigan e tem a blusinha ok é muito muito fácil e o gráfico é completo tá bom então vamos lá então esse ponto ele é múltiplo de 8 mais um então primeiramente eu faço 8 mais 8 mais 8 e assim por diante lá no final eu acrescento uma correntinha extra carreira um vou fazer aqui três correntinhas para virar tá 1234 aqui na quinta correntinha um ponto alto bom essa primeira carreira será somente em pontos altos ok segunda carreira uma duas três quatro cinco seis correntinhas vou virar então aqui vou pular 123 aqui no quarto ponto um ponto baixo uma duas três correntinhas por um dois três aqui no quarto um ponto alto uma duas três correntinhas por 123 aqui no quarto um ponto baixo então agora é só repetir três correntinhas pulo três no quarto um ponto alto três correntinhas pulo três no quarto um ponto baixo carreira três uma duas três quatro cinco seis correntinhas vou virar então aqui eu vou contar um dois aqui na terceira correntinha um ponto alto sem terminar uma laçada então aqui ó tem três correntinhas eu vou pular um ouvir aqui no seguinte é que eu faço um ponto alto sem terminar novamente nesse mesmo lugar mais um ponto alto sem terminar uma laçada então aqui tem as três correntinha então aqui tem as três correntinhas então eu pulo um vem aqui no seguinte e vou repetir dois pontos altos sem terminar arremato deixando dois e arremato uma duas três correntinhas e aqui nesse mesmo lugar um ponto alto ok e aqui no ponto alto um ponto alto então agora eu vou repetir mais uma vez tá faço as três correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto sem terminar do uma laçada pulo um aqui no seguinte dois pontos altos sem terminar pulo uma correntinha aqui no seguinte dois pontos altos sem terminar arremato deixando dois e arremato faço uma duas três correntinhas correntinhas então aqui ó ok eu faço um ponto alto e aqui um ponto alto e aqui um ponto alto então é só repetir até o final então aqui para terminar eu faço assim ó pulo uma correntinha aqui no seguinte vou fazer mais dois pontos altos sem terminar arremato e arremato e arremato tá aqui eu faço as três correntinhas e mais um ponto alto ok então aqui eu pulo uma correntinha vem aqui no seguinte tá e faço aqui um ponto alto aqui deixa eu pegar as duas lançadinhas para ficar bem firme aqui tá e aqui eu termino ok então agora eu vou fazer a carreira quatro uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar tá então agora eu vou trabalhar bem aqui no meio ó ok aqui eu vou fazer dois pontos altos fechados juntos uma duas três quatro cinco correntinhas e novamente nesse mesmo lugar dois pontos altos fechados juntos duas correntinhas e aqui no ponto alto mais um ponto alto e aqui no ponto alto mais um ponto alto olha só pra ficar uma florzinha tá eu vou repetir mais uma vez duas correntinhas espaço eu vou pegar bem aqui no meio tá olha só bem aqui ó aqui eu faço dois pontos altos fechados juntos uma duas três quatro cinco correntinhas e novamente no mesmo lugar dois pontos altos fechados juntos duas correntinhas espaço e aqui no ponto alto um ponto alto olha só eu aqui para terminar eu faço as duas correntinhas tá então aqui ó uma duas e três contando daqui de baixo para cima fica mais fácil tá faço um ponto alto então agora carreira 5 uma duas três quatro cinco seis correntinhas vou virar aqui no meio da argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto um ponto alto uma duas três correntinhas então aqui eu vou repetir novamente ó um ponto baixo no meio da argolinha as três correntinhas e um ponto alto em cima do ponto alto um ponto alto carreira 6 3 correntinhas 3 correntinhas viram e aqui eu vou fazer um ponto alto de cada ponto então aqui tem três correntinhas eu faço 3 pontos altos no ponto baixo, um ponto alto no espaço de correntinhas, três pontos altos aqui no ponto alto, um ponto alto e assim eu vou até terminar carreira sete, uma correntinha, viro aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo uma, duas, três correntinhas um, dois, três, aqui no quarto um ponto alto sem terminar nesse mesmo lugar, mais um ponto alto sem terminar e novamente, mais um ponto alto sem terminar e arremato três correntinhas e aqui, nesse mesmo lugar eu vou repetir novamente mais três pontos altos fechados juntos ok? três correntinhas um, dois, três, aqui no quarto um ponto baixo então agora é só repetir três correntinhas pulo três, no quarto três pontos altos fechados juntos três correntinhas e novamente, nesse mesmo lugar mais três pontos altos fechados juntos três correntinhas um, dois, três aqui no quarto um ponto baixo carreira oito uma, duas, três correntinhas vou virar então aqui, ó nesse espaço um ponto alto uma, duas, três correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo três correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo três correntinhas e novamente mais um ponto baixo aqui na argolinha tá? três correntinhas então aqui eu vou pegar na segunda correntinha uma e aqui na segunda um ponto alto sem terminar aqui nesse espaço pulo uma correntinha aqui no segundo um ponto alto sem terminar e arremato tá? uma, duas, três correntinhas então aqui eu vou repetir novamente um ponto baixo três correntinhas um ponto baixo três correntinhas um ponto baixo tá? faço as três correntinhas e aqui eu repito novamente pulo um aqui no seguinte um ponto alto sem terminar aqui eu pulo um aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato tá? então é assim que eu vou seguir fazendo então aqui para terminar eu venho aqui nesse espaço faço um ponto alto sem terminar e aqui no ponto baixo mais um ponto alto sem terminar e arremato ok? então agora agora eu vou fazer a carreira nove uma, duas três correntinhas vou virar aqui nesse mesmo lugar mais dois pontos altos uma, duas três correntinhas tá? então aqui onde eu fiz o ponto alto fechado juntos eu faço um leque um ponto alto dois três quatro cinco eu vou repetir as três correntinhas e novamente eu faço meu leque aqui, ó onde tem os dois pontos altos fechados juntos tá? então aqui eu faço cinco pontos altos faço a separação de três correntinhas e vou repetindo desta forma até chegar ali no final tá? então aqui para terminar eu faço as três correntinhas vem aqui no último ponto e faço três pontos altos nesse mesmo lugar agora é só voltar a primeira carreira tá? que é a carreira do ponto alto então aqui eu faço as três correntinhas aqui no ponto seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto então aqui tem três correntinhas eu faço três pontos altos um ponto alto pra cada ponto ok? então aqui tem cinco pontos altos eu faço um ponto alto pra cada ponto tá? e é só seguir fazendo assim até o final aí você pode repetir desta carreira em diante então esse ponto fica assim ó tá? então é isso se vocês gostaram deixe meu joinha e até a próxima obrigada beijos tchau 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 tchau